Doma minas, a senhora é quase curado desse, trazendo pra vocês mais um vídeo de tutorial de personagens de Honkai Impact 3rd, diretamente aqui da beta da 6.9. Mas poucas coisas podem vir a mudar com a versão final, tendo em vista este tutorial exclusivamente. E hoje nós estamos com a despedida da personagem Mac DPS de fogo, usuário de foice, a Rita Spina Stera. E também estamos com a roupa de evento da 6.9, a roupa de despedida dela. Já deixei o like, compartilhamento, comentário, ueve pra SPA, me sigam nas mídias sociais na Royal Lab e na plataforma em Arrocha. E agora vamos dar tchau pra Spina Stera, tchau! É hora de dar tchau, é hora de dar tchau. Vamos começar com o método de aquisição da SPA, que atualmente é apenas por gacha, assim como todos os equipamentos dela, que vamos falar sobre já já. Se vocês verem gente falando que a SPA foi dada, é porque ela realmente foi, mas foi no evento de lançamento dela, que foi lá na versão 5.5, em fevereiro de 2022. Pra quem já tem SPA, também é possível adquirir stamps dela através da loja do Elysium Realme. A arma dela é a Astral Rand, White Dwarf, que eu não tenho, ironicamente, nem na beta. E a sua versão PRI, que essa sim eu tenho, Astral Divide Biscuits. Pra qualquer personagem equipada, vai infringir dano de fogo e o efeito Flared, que faz os inimigos levarem mais dano de fogo e ainda mais caso a arma seja equipada na SPA. De efeito passivo, nós temos aumento de dano no ataque básico carregado e de combo, e caso ela esteja equipada pela SPA, ela restaurará 20 de Astral por segundo quando ela estiver fora de campo. E a Astral é a barra de carregado dela. E de efeito de PRI, vai aumentar o dano do ataque carregado e caso a personagem equipada seja SPA, ganha mais dano de fogo após usar um ataque carregado ou ultimate. E isso durante 10 segundos, por esse período, ataques básicos e carregados e combo vão causar o status Flare no oponente. Já as astigmatas são sete Ragnar... Não, eu não vou fazer referência àquele MMORPG. Esse set é focado em dano de fogo e ataque carregado, ou seja... Colocamos na BK para jogar a Elysium Realme! Ragnar T aumenta o dano total passivamente e aumenta o dano de fogo ao usar ataque carregado ou combo. A Ragnar M é um pouquinho bizarra. Ela faz todos os inimigos levarem mais dano de fogo após atingir o inimigo 10 vezes com ataque carregado. E a Ragnar B aumenta o dano total e, ao atingir o inimigo com ataque carregado, aumenta o dano de fogo. Os combos de conjunto são muito diretos. De duas peças aumenta o dano de fogo quando atingir o inimigo com ataque carregado e, caso as peças estejam equipadas em uma Rita, não necessariamente na SPA, aumenta o dano total. Já o de três peças aumenta o dano total dos ataques carregados e, caso as peças estejam equipadas na Rita, não necessariamente na SPA novamente, faz os ataques carregados terem mais dano de fogo. O porém disso é equipar numa Rita que é de fogo. SPA. Somente. De set free to play, eu recomendaria o novo set G4 de fogo, set das Garotas Mágicas, que está para entrar agora na versão 6.9. Mais detalhes desse set no vídeo da Siren. Link na descrição. Este set tem um desempenho pouco menor do que Ragnar inteira para SPA. Então, tenham em mente o custo-benefício, especialmente considerando que a partir dessa versão, da versão 6.9, nós temos a Siren. Agora nós vamos ver como jogar de Spinastera, que é muito simples. A gente simplesmente troca pela Siren e é isso. Vê o vídeo tutorial dela e é isso pelo vídeo de hoje. Até a próxima. Falou. Brincadeira, vamos usar a SPA de líder com a Wife of Truth e Eye Giant Supports. A skill de líder da SPA aumenta o dano total ao usar ataques carregados e de combo, e também aumenta dano de fogo caso o time tenha uma personagem que não seja a Mack, a Wife of Truth. A SPA gira muito em torno do ataque carregado dela, e por isso ela conta de forma pesada na passiva dela, que é a barra de carregada, também chamada de barra de Aston. Quando ela está na forma normal, essa barra carrega automaticamente. Vou mostrar descarregando toda a barra dela, usando dois ataques carregados aqui, e vocês vão ver que ao fazer isso, a barra é esvaziada de imediato. Então, ela acaba regenerando com o tempo. No entanto, ataques normais auxiliam a regeneração da barra de Aston. Agora nós temos uma regeneração um pouquinho mais rápida devido aos ataques normais. Quando ela está com a barra cheia ou com a barra queimando, nós podemos apertar e segurar o botão de ataque para usar o ataque carregado dela, que a faz entrar no segundo modo, o modo Aston Harness. E ao ativar o ataque carregado pela segunda vez, ela vai dar um tornado, e na terceira vez, vai remover toda a barra e encerrar o Aston Harness. Caso ela entre em campo através do QT dela, ativável por Ignite, ela vai entrar com a barra cheia. É durante esse modo, o modo de Aston Harness, que nós temos que dar golpes normais até carregar os 20 contadores dela, antes de usar o segundo ataque carregado dela. E esses contadores são os contadores de... Blazars. Ao atingir os 20 contadores de... Blazars, nós ativamos o segundo ataque carregado dela, durante o próprio modo Aston Harness, que puxa os inimigos e faz o mesmo levarem mais dano de futebol, tá? SPA. Durante esse período, o período que a gente usa o segundo ataque carregado dela, a gente também acabou usando a weapon active. E finalmente, quando usamos o ataque carregado pela terceira vez, a gente encerra o Aston Harness, infligimos tanto dano quanto Ignite Trauma e recuperamos SP. A ultimate, ela simplesmente força a barra de carregado do máximo, independente de estar na forma de Aston Harness ou não estar na forma de Aston Harness. E além dela carregar pro máximo, ela também força a entrada de Aston Harness. Basicamente, deixa no estado após o acúmulo de 20 contadores de Blazars. E tudo que precisamos fazer nessa situação, é dar o ataque carregado. E vamos finalizar com a evasiva dela. A evasiva dela causa a Time Fracture e permite a SPA dar um contra-ataque. Esse contra-ataque pode ser levado à sequência de ataque base. 3. Hora da rotação, que tem que ser feita bem rápida, devido ao tempo que a SPA fica no modo Aston Harness. Começamos com a Weapon Active da Truck, e entramos com a item pelo QT, dando 3 forchecos e a ultimate. Então, vamos voltar pra Truck dando o modo Mecha, o ataque carregado e a ultimate logo em seguida. E agora nós vamos entrar com o QT da SPA e já usar o ataque carregado, o primeiro ataque carregado. Então, nós vamos bater até carregar os 20 contadores de Blazer. Vamos usar o segundo ataque carregado mais a Weapon Active e o terceiro carregado. Logo em seguida, usamos a ultimate e o quarto carregado pra finalizar a rotação. E de forma simplificada, Joguinho de Siren. É bem mais forte e é bem mais econômica. E é isso pelo vídeo tutorial da Aposent... Spinastera. Muito obrigado a todos que assistiram, que jogaram com Aposent... Que deixaram o like, o compartilhamento. Seja que te tirando nas mídias sociais. Deixe aí também nos comentários o que vocês acharam. Deixe aí o F pra Spinastera. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, Joguinho de Siren.